Tá tchau, papai? Tá lindo esse cabelão. Ó, gente. Essa é a minha caçula. Essa é a minha caçulinha. Né, Juba? Fala oi. Fala oi pra galera. Fala. Fala oi. Aê! Vamos cantar, Juba? Vamos cantar? Hoje eu vou cantar com a minha pitulininha. Né, Júlia? Oi, Júlia. Ó o microfone de Júlia. Ó o microfone de Júlia. Ó o microfone de Júlia. chamando mamila 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 mamila